Sejam muitíssimos bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. Que merda de jogo, hein? Bom, mas antes de falar do jogo, vou mandar um abraço. Se eu estiver pronunciando errado, por favor, se manifeste. Me dê expor o que eu corrijo no próximo vídeo. Um abraço para a Talmaine Beloni, frequentadora do Boteco do Flamengo, em sua versão audiovisual. Não sei se na literária também. Se não, por favor, passe lá no blogosport.com e dê uma conferida nos textos do Boteco do Flamengo. Mandar um abraço também. Agora é um abraço, aquele abraço pedindo força para a pessoa. Aliás, duas vezes, né? Porque a pessoa já está precisando de mais força depois desse Fla-Flu. Mas ontem à noite, Melissa Quitanilha, amiga minha de arquibancada, tweetou, ela fez questão de se manifestar em praça pública. Que uma noite de frio, não havia nada melhor do que ficar embaixo da coberta com o namorado, o nosso Daniel Silva, botando em dia os vídeos do Boteco do Flamengo. Eu vi aquilo e perguntei logo, problemas com Netflix? O que houve? Melissa disse que não, que o Daniel não é muito chegado a séries e filmes, então eles deram uma olhada para tirar o atraso dos vídeos do Boteco. Força para vocês, Melissa que é Melissa e Daniel que eu conheço da arquibancada mesmo, conheço não só no mundo virtual, mas conheço das arquibancadas aí, espalhadas pelo país, pelo Brasil afora. Melissa que eu cometi um agafe incrível até uma vez, que eu só vejo ela na arquibancada. Vocês já devem ter passado por isso, né? Não tem aquela coisa de quando você vê, quando você é criança ou adolescente e tal, que você vê alguém do colégio sem o uniforme do colégio, que você acha que dá aquele pá, pessoa estranha, parece que a pessoa está fora de foco e tal. Eu só sempre vejo a Melissa na arquibancada, com roupas de arquibancada, né? Camisa do Flamengo e tal. A primeira vez eu estava indo buscar um ingresso na Gávea, sei lá para que jogo, e aí estou passando ali nos arredores da Gávea, daqui a pouco passa uma mulher a cena para mim, uma mulher bonita, bem vestida assim, a cena para mim. Aí eu falei assim, caralho, eu conheço, 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 passei, passei, aí depois, dois minutos depois de caralho, era a garota da arquibancada, e não cumprimentei, né? Porque agora era a cara de babaca, porque eu estava sem os trajes de guerra, estava apaisando com suas roupas de trabalho e não reconheci. Mas um abraço para Melissa e para o Daniel, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Boteco do Flamengo, espero que isso aqui melhore no decorrer do ano. Então vamos lá, vamos falar do Fla-Flu, né? Que informe, porra! Deixa eu ver aqui, vamos usar um termo técnico, que aqui é um boteco, um boteco elegante, um recinto família, foi horroroso pra caralho, né? Foi uma merda o jogo, uma merda completa. Não vou ficar muito fazendo pós-jogo, de analisando a atuação, não, porque tem uma porrada de gente que faz isso, e aqui é só para falar merda. E foi horroroso, assim, um jogo em que nem o Diego jogou bem, quer dizer, é para ter sido mesmo uma merda completa, né? E o Rafael Vaz errou várias vezes. Eu sou talvez um dos caras mais pacientes do universo, mas eu acho que o Rafael Vaz nesse jogo deu mostras que talvez a Ricardo podia dar uma experimentada nesses jogos, esse monte de jogo que não vai valer porra nenhuma da Taça Rio, quer dizer, não vai valer, vai valer um milhão de reais, né? E aquela volta olímpica com aquele sorriso amarelo de 30 segundos, é, campeão, pronto, acabou e tal. Mas, de repente, pô, tá lá Donati e Heller pra ver como é que fica, né? São coletivos de luxo, né? A gente vai fazer uma intertemporada aí de luxo, sendo que no meio disso aí vai ter também um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense, pela Libertadores, mas, tem que estar, porque foi horroroso. Do bem que a gente sabe que entrar num jogo que não vale nada é complicado, né? Às vezes falta um pouco de motivação, rola uma desatenção, mas foi brabo. O Fluminense comentou com a maioria dos jogadores de reserva, o pessoal querendo mostrar trabalho pro Abelão lá e tal. E ele passava de Abelão, o Abelão está cada vez mais cavalheiro, né? Ele foi falar com o Zé Ricardo antes da partida e pedir desculpa, desculpa não, mas se explicar como está colocando o time em reserva, que ele gostaria que a situação fosse outra, que os times titulares pudessem entrar, mas que ele tem jogo importante na quarta-feira, bacana a atitude do Abel. E, enfim, não há muito o que se aproveitar desse jogo, e agora eu gostaria de manifestar o meu pesar, porque a Flá Twitter está de luto, afinal de contas o Flamengo não saiu derrotado. Porque eu vou contar um negócio pra vocês, hein? Tem uma galera, e não é pouca, né? Tem uma galera no Twitter que torce mais contra o Flamengo do que a arco-irizada, porque eu acho que hoje deve ter muito, tirando os tricolores, obviamente, deve ter muito Vasca e Botafogo, tem um monte que nem viu o nosso jogo, né? Já está vendo cada um o seu jogo lá e tal, ou estava fazendo outra coisa, porque essa porra desse campeonato é ridículo e não vale nada, só pra jogar dinheiro fora, mas tem uma galera que torce, mas torce contra com uma vontade, que, sinceramente, eu acho que quando eu torço a favor, né? Quando eu estou torcendo a favor num jogo como esse de hoje, como eu sempre torço a favor, é assim, eu não torço com tanto afinco como essa gente torce contra, mas é um tal de, assim, quando teve o gol do Fluminense, era um tal de, assim, bem feito, rá, 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 eu avisei, ainda bem que tomou gol, mas é um negócio, tomara que tome o segundo, umas paradas assim, que a gente nota, assim, que a pessoa derramou todo o ódio, todo o veneno pelos dedos, acima do teclado, a pessoa está passando mal, sabe, com peso no peito, gente, assim, um conselho pra essas pessoas, calma, né, calma, por exemplo, você vai ter um ataque cardíaco, meu querido, ou então vai fazer outra coisa da vida, é assim, o Flamengo jogou mal, jogou mal, para caralho, assim, mas torcer contra, né, assim, bem feito, né, Fla-Flu, o Fluminense faz um gol, aí a criatura vai e fala, bem feito, não, não me parece, sinceramente, por favor, se eu quem acho que eu estou falando merda, neste tópico, se manifeste aí embaixo, bem feito, você, você consegue, assim, está vendo um jogo do Flamengo, aí o Flamengo toma um gol, e você fala, bem feito, ou coisas, tomara que estou no segundo, puta que me pariu, neguinho é chatinho pra caralho, agora tem, a torcida anti, já pode ser dividida, é a anti, a arco-elizada, e a anti, Flamengo, é Flamengo, e que, e que quer se mostrar útil, quer se mostrar preocupado, e a prova que tem de dar isso, é torcer contra, torcer para o Flamengo se ferrar, entendeu, coisa de maluco, mas, enfim, Flamengo deu esse, esse mole aí, mas tá bom, tá bom não, tá horrível, o jogo foi horrível, mas pelo menos a gente manteve a invencibilidade, tentar conquistar o Ferjão 2017, de maneira invicta, e manchou, né, porque o Flamengo ontem teve, fala, foi o sub-15, sub-17, sub-20, sub-feto, sub-fralda, sub-qualquer merda, pós-geriatria, teve tudo, ele falou de tudo quanto é jeito, e o Flamengo passou o carro, não, não teve goleadas, passou o carro no sub-15, sub-17, no sub-20, até teve um placar um pouquinho mais elástico, com gol do Vinícius Júnior, para a nossa alegria, e aí, porra, no profissional, que eu até meio que cantei, fez um oba-obazinho, na filial literária do Boteco, né, dizendo que, porra, o Flamengo vai entrar com titular, o Fluminense vai entrar com reserva, e as reservas já mostraram que não dão muito bem conta do recado, quando foram jogados na competição, aí o Flamengo dá essa derrapada, né, foi empate, que bom que não teve a imensibilidade, mas, assim, preocupa a forma como o Flamengo jogou mal, é hora do Zé Ricardo reunir todo mundo, amanhã, vamos lá, senta, senta aqui, gente, o que é que está acontecendo, vamos conversar, porque foi feio o negócio, esperamos que seja só aquela desmotivação diante da fraqueza, né, do esvaziamento do clássico devido a esse regulamento esdrúxulo, que eu espero que mude, quer dizer, eu não sei nem se eu espero que mude o regulamento do Carioca no que vem, porque eles podem entender que mudar, pode ser até que eles consigam inventar alguma coisa pior do que essa merda aqui, essa atrocidade que fizeram agora, E agora é aí a semifinal contra o Vasco, vamos lá, final da Copa do Mundo para o Eurico, e torcer o Flamengo para fazer uma boa partida aí, para acobertar esse jogo pavoroso, torna a dizer, um jogo horroroso, no qual nem Diego Ribas, o mão da porra, jogou bem nesse treco, ainda teve aquele lance simbólico no final, do Gabriel com o Márcio Araújo tocando bola ali na ponta direita, o último minuto de jogo, de repente levantar uma bola na área, ver o que acontece, esses caras estão tocando ali, o Gabriel ainda deu um toquinho de efeito assim, para devolver a bola para o Márcio Araújo, uma merda, uma lástima completa, muito obrigado pela paciência de vocês, um bom resto de domingo, uma boa segunda para quem vai trabalhar, porque eu não vou, e... Flá Twitter, calma, nem tudo está perdido, quem sabe o Flamengo não perde para o Vasco, aí vocês vão poder comemorar, falar bem feito, falar essas coisas todas, que vocês tanto gostam de falar, quando demonstram todo esse amor imenso que vocês têm pelo Flamengo. Muito obrigado pela paciência de vocês, e até a próxima! Aplausos! Obrigado.